Eu avisei, torcedor, eu falei que essas duas últimas partidas do Vasco no comando do Maurício Souza era pura enganação, principalmente a vitória contra o Operário em São Januário por 3x0, porque antes dos três gols, a partir dos 33 minutos do segundo tempo, o Vasco fazia uma partida horrorosa, o Vasco fazia uma partida muito ruim dentro de São Januário. Porém, saiu aqueles três gols, o Nenê fez um gol de pênalti, o Palácio fez um golazo de falta, e é claro, como todo torcedor a gente se ilude, mas eu falhei no meu pós-jogo que o Vasco não jogava bem. E o mesmo desempenho que teve contra o Londrina, teve contra o Operário, hoje também se repetiu contra o Novo Horizontino. Mas aquela sorte que a gente via vendo durante a Série B do Campeonato Brasileiro, hoje não aconteceu. E hoje o Vasco sai de São Paulo completamente humilhado pela equipe do Grêmio Novo Horizontino. Um desempenho muito ruim, um desempenho pavoroso da equipe do técnico Maurício Souza. E eu não culpo apenas ele não, eu culpo principalmente o Carlos Brasil, sim, o atual gerente de futebol do Vasco da Gama, por ter, infelizmente, trazido o Maurício Souza, sabendo que era um técnico que poderia estar acontecendo essa instabilidade de desempenho da equipe, que mudou completamente o esquema do Vasco da Gama e fez exatamente assim, ó. Pensa que isso daqui é o trabalho do Zé Ricardo. O Maurício fez isso, ó, hoje, ó. Hoje, nas últimas três partidas, amassou o trabalho do Zé Ricardo e jogou fora. Infelizmente, essa é a grande realidade. E além dessa crítica que eu faço ao nosso gerente de futebol, se tratando do Maurício Souza, eu faço também devido ao Everton. Que desempenho horroroso do nosso lateral direito. E eu culpo o Carlos Brasil por saber, desde o início da temporada, lá no Carioca, todo torcedor vascaíno já viu que não tinha condições de continuar com o Everton na lateral direita. Era um jogador fraco. Era um jogador que não desempenhava nada contra a volta redonda, com todo o respeito a essas equipes, contra a Bangu, contra a Nova Iguaçu, e era nítido que ia chegar na Série B do Campeonato Brasileiro e o rendimento dele ia piorar, pois o Vasco iria enfrentar equipes de um nível um pouco superior. E isso aconteceu. Hoje ficou claro que o Everton não é jogador de Vasco da Gama e, com todo o respeito e tamanho atleta, dificilmente jogador de qualquer clube da Série B do Campeonato Brasileiro. O Everton seria titular, até do próprio novo horizontino que o Vasco enfrentou, e não contratou. O Carlos Brasil, vendo essa situação na frente dele, sabendo do histórico de lesões do Gabriel Dias, que já havia, inclusive, se machucado nessa temporada vestindo a camisa do Cruzeiro, não trouxe nenhum lateral direito. E não foi por acaso que o novo horizontino hoje deitou e rolou pelo lado do sistema defensivo direito do Vasco e o lado esquerdo do ataque deles. Vai aparecer essa imagem aí pra vocês, torcedor. Olha aí. Eu vou deixá-la aqui do lado. Acho que é desse lado aqui. Pra vocês, enquanto eu falo, derem uma olhada que não é mentira. Olha o primeiro tempo do novo horizontino e Vasco, no lado onde o Everton está atuando. O técnico, o treinador do novo horizontino, deve ter virado pros atletas e falaram assim, ó, tá vendo aquela lateral do Everton? Parte pra cima dele que vocês vão ganhar todas. E não foi à toa. Partiu pra cima e venceu todas. O novo horizontino caiu pouquíssimo pelo lado do Edmar. Se tratando do lado do Everton, deitou e rolou. E eu boto a culpa sim no Carlos Brasil por saber da limitação do nosso lateral direito e não ter contratado nenhum outro. E sabendo, acredito, que o Leonardo Matos era um atleta que não poderia contar na temporada. Porque nem sequer viajou pra São Paulo por problemas pessoais, aliás, ia falar profissionais. Verdadeiro absurdo. Se tratando do Maurício Souza, antes da gente prosseguir com o vídeo, porque tem muita coisa pra falar e eu só usei 4 minutos de gravação. Sobre o Maurício Souza, como já informei pra vocês, acabou com o trabalho do Zé Ricardo. Trabalho do Zé Ricardo que era conhecido por ser um time com uma solidez defensiva. O Maurício Souza, em 3 partidas, tomou mais gols que o Vasco já havia tomado em toda a Série B do Campeonato Brasileiro sobre o comando do Zé Ricardo. Sobre o comando do Maurício Souza, o Vasco tem 3 partidas e tem 3 gols sofridos. 2 contra o Novo Horizontino e, aliás, perdão, 3 partidas e 2 gols sofridos. Sendo esses 2 contra o Novo Horizontino. Mas a gente já via, tanto contra o Londrina quanto contra o Operário, que o sistema defensivo do Vasco não mostrava aquela segurança que vinha mostrando sobre o comando do Zé Ricardo, que em 10 partidas tomou, aliás, 4 gols. Inclusive sendo 2 nesse período aí do Emílio Faro à frente do Vasco da Gama. Então acabou com o trabalho, a solidez defensiva do Zé Ricardo. Hoje o Vasco foi uma bagunça. Queimou alguns cartuchos cedo demais. Por que eu falo isso? Porque inventou. Muita gente comemorou essa escalação e eu acredito também que comemorei. Sim, por saber que o Palácio poderia começar. Mas mais uma vez a gente viu que não tem condições do Palácio ser titular. Não somente por um desempenho ruim que ele tem quando inicia a partida, mas sabendo que no segundo tempo se estiver dando ruim, o Vasco não vai ter aquela peça que vai colocar para mudar o jogo. E essa peça é exatamente o Carlos Palácio porque entra com fôlego e muda realmente a partida. Quando ele começa, o Vasco não tem esse jogador diferente no banco de reservas para fazer alguma mudança durante 90 minutos. E ele começou com o Palácio, com o Nenê e as substituições foram equivocadíssimas porque ele tirou o Everton que realmente não dava mais uma substituição correta para colocar o Danilo Bossa, mas na minha opinião nem sequer era para ter entrado com o Everton. Tira o Everton da lateral direita do Vasco, empresta ele para outro clube nessa janela, rescinde o contrato, compra outro lateral direito, sobe um do sub-15, sub-16, sub-20, mas não tem condições do Everton permanecer na lateral direita do Vasco da Gama. Gente, hoje o Vasco perdeu essa partida por não ter um lateral direito decente e isso não pode ser aceitado por nós, torcedores vascaínos. Aí tirou o Nenê para colocar o Eric, sendo que o Nenê estava melhor na partida do que o Palácio, porque o Palácio estava apagado durante todo o primeiro e segundo tempo da partida. Aí tirou o Nenê, colocou o Eric, o Eric também permaneceu apagado, depois nas segundas substituições tirou o Yuri, não vilógica, para colocar o Juninho e tirou o Peck para colocar o Raniel. Fez uma salada de frutas totais e para finalizar com chave de ouro o Maurício Sousa tirou o Palácios ao invés de ter tirado o Palácios lá na hora que tirou o Nenê ao invés do Nenê e colocou um volante, colocou o Matheus Barbosa, porque não meteu o outro atacante logo de uma vez, não colocou um jogador para atacar, coloca o Matheus Barbosa que é um jogador de cadenciar a partida. Gente, sem lógica total as substituições do Maurício Sousa erram muito. O Vasco terminou ainda com menos um porque o Anderson Conceição foi expulso. Do meio para frente o Vasco terminou com Juninho, Matheus Barbosa, Andrei, três volantes e no caso Raniel, Figueiredo e Eric. Uma bagunça total. O Vasco completamente desagitado. Então essa derrota sim cai na culpa, cai no colo do Maurício Sousa. Ainda mais como eu já vinha falando para vocês, desempenhou o Vasco no caso muito mal contra o Operário e contra a Londrina. E eu deixei bem claro, se continuar jogando da maneira que jogou essas duas últimas partidas, vai perder. Porque o Vasco nunca foi um time bom na Série B, mas foi um time com solidez defensiva. Segurava a casinha lá atrás, não tomava gol que um poderia sair durante as partidas. Mas agora o Vasco do Maurício Sousa não defende lá atrás e nem sequer gols faz. Com relação ao Vasco, ainda na partida, eu trouxe aqui alguns pontos importantes. Dificuldade nos primeiros minutos. Novo Oriente Antino subia para pressionar a saída do Vasco e o Vasco não tinha ali uma saída de bola qualificada. Até porque o nosso lateral direito não conseguia trocar dois passos corretos. dava a bola nas mãos do Novo Horizontino. Palácio até os 15 minutos da partida não havia encostado na bola. Seu primeiro toque na bola foi aos 15 minutos do primeiro tempo e um lançamento errado. CBF, tenho que falar, mais uma vez, uma arbitragem horrorosa também do árbitro de hoje. Parava muito o jogo, dava umas faltas sem explicação, não conseguiu controlar a partida. O Novo Horizontino fez um monte de faltas e saiu com pouquíssimo amarelo os atletas da equipe do adversário. O árbitro ruim, mais uma vez escalado por parte da CBF, que complicou um jogo que era para ter sido fácil. Peck e Figueiredo, vamos lá, mais uma vez falando sobre Maurício Souza. Errou, por que errou? Porque colocou o Figueiredo como centroavante. Muita gente vinha pedindo, sim, o Figueiredo como centroavante. Mas vamos dar um passinho para trás e lembrar como era a escalação do Zé Ricardo. O Zé Ricardo colocava Edmar, Gabriel Dias, no lado do Edmar, Gabriel Peck, jogando com a perna correta, não a perna invertida, e no lado Gabriel Dias e Figueiredo. O Vasco defendia com seis, porque o Gabriel Peck voltava para marcar e o Figueiredo também lá na direita voltava para marcar e ajudar o Gabriel Dias. Hoje, o Vasco não defendeu com esses seis. Por que não defendeu com esses seis? Porque o Vasco perdeu um jogador de defesa, já que o Figueiredo era o atacante, ele inverteu o Gabriel Peck, que não tem entrosamento com o Everton, o entrosamento do Gabriel Peck na esquerda com o Edmar, e tirou o Figueiredo para voltar e ajudar o outro ponta para ajudar o Edmar na esquerda, já que o Peck caiu para o outro lado. Ou seja, o Vasco não tinha. O apoio do Edmar era do Gabriel Peck, que estava invertido, não tinha entrosamento entre as partes. Aliás, era lá no Everton, o Gabriel Peck com o Everton, o Gabriel Peck não tinha entrosamento nenhum com o lateral direito do Vasco. E no lado do Edmar, quem apoiava era o Palácio, que não aguenta, não aguentou. Chegou aos 30 minutos de jogo, ele já estava cansado, não aguentava mais subir. Então, desintrosou a equipe do Vasco, fez uma salada de fruta total no setor de meio campo da equipe, no setor defensivo do Vasco, e foi por isso que o Vasco, inclusive, sofreu muito durante a primeira etapa do jogo. Com relação ao Anderson Conceição, acredito que foi uma atitude equivocada por parte do departamento médico do Vasco colocar o Anderson Conceição com medo de fazer as jogadas, com medo de colocar a cabeça na bola. Jogou com 6 pontos. Acredito que poderia ter segurado o jogador, colocado o Danilo Bosa, até porque hoje foi expulso e domingo vai ser um desfalque importante para um jogo difícil no Maracanã, cheio de pressão contra o Sport nesse próximo domingo. Com relação à equipe do Novo Horizontino, para vocês terem noção, não vencia dois meses dentro de casa. Nos últimos dois meses o Novo Horizontino passou sem vencer na sua casa. E das últimas sete partidas venceu, das últimos oito jogos venceu apenas dois. Hoje contra o Vasco e o último contra o Bahia. Vasco hoje perdeu por um adversário que não era para ter perdido na Série B do Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino usou uma estratégia muito boa. Explorar a lateral direita do Vasco, o lado do Everton, explorou muito como vocês viram durante o vídeo. Marcava em meia linha, a bola não passava do meio campo, a bola, ou a segunda bola, ou a primeira bola era sempre da equipe do Novo Horizontino e não dava espaço para o Vasco criar. O Novo Horizontino parava ali no meio campo, não fazia, dificilmente, às vezes saía para fazer uma pressão mais alta, para pressionar a saída de bola do Vasco, mas preferia ele marcar no segundo terço do campo, que é o terço ali do meio, o terço do meio de campo, até porque não subia muito para não se cansar e não deixava o Vasco criar e sabia da qualidade de passe tanto do Nenê quanto do Palácio, então preferia marcar ele no meio campo, matava completamente as jogadas do Vasco quando começava a se desenvolver, matava as bolas do Andrei, tirava as bolas do Yuri Lara, não deixava o Nenê vir receber, quebrava as jogadas sempre com falta, uma estratégia muito boa do Novo Horizontino, parabéns, inclusive, ao treinador que foi eficiente, conseguiu parar o Vasco, conseguiu travar o Vasco e, infelizmente, o nosso, Maurício Souza, foi muito mal. Um técnico hoje que demonstrou que se não mudar a atitude, não terá condições de levar o Vasco à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Me preocupou a partida de hoje, inclusive até por isso subi um pouco o tom, não costumo fazer vídeos dessa maneira, mas hoje o Vasco foi muito mal. Hoje eu saio da partida revoltado, hoje eu saio da partida triste por esse desempenho pífio por parte do Vasco da Gama. Gente, se não mudar, se não melhorar, se nessa janela não contratar jogador, vai ficar ruim. E Maurício Souza para esse próximo domingo, não inventa, não inventa, não bota, a gente já tentou, o torcedor pediu, tudo bem, mas não inventa, não coloca o Figueiredo do centroavante, não coloca o Palácio de ponta esquerda, não coloca o Palácio como titular, não tira o Nenê para deixar o Palácio cansado em campo, tem coisas que não existem e você está insistindo errado. Você foi contratado para manter o trabalho do Zé Ricardo, se fosse para mudar o trabalho, o Vasco trazia um outro treinador. te respeito como pessoa, mas infelizmente como profissional, você foi contratado para desenvolver o seu trabalho e dar continuidade ao que vinha fazendo o Zé Ricardo. E hoje, me desculpe, não somente hoje, mas como também contra o Londrina e contra o Operário, o que o Vasco não fez foi manter o trabalho do seu antigo treinador, se tratando principalmente e apenas de uma solidez defensiva, porque novamente, o que o torcedor vascaíno viu nessa terceira partida sobre o comando do seu novo treinador foi uma bagunça defensiva. Um lateral direito que não sabe defender, um lateral direito que não sabe atacar, dois zagueiros completamente perdidos e um lateral esquerdo mais perdido ainda. Domingo, tira o Everton, coloca o Danilo Bosa ali na direita, aliás, perdão, me lembro, o Anderson Conceição foi expulso, ou seja, o Danilo Bosa que entra na zaga. Então, se o Gabriel Dias não voltar para domingo e o Leonardo Matos ainda tiver o seu problema pessoal, sobe o Paulinho, coloca o Paulinho na lateral direita, porque não tem condições de domingo o Everton permanecer na posição. Meu Deus do céu, Carlos Brasil, contrata logo um lateral direito nessa janela, rescinde o contrato do Everton, porque não tem condições nem para a carreira dele, nem para o torcedor vascaíno ficar aguentando isso jogo a jogo. Rapaziada, a gente vai ficar por aqui, esse foi vídeo, esse foi pós-jogo do Gigante, claro, infelizmente, a gente subiu um pouco o tom, fizemos umas críticas, porque tem que ser feita um desempenho muito ruim que se ateie o torcedor vascaíno nessa noite de quarta-feira. Ficar esperando até nove e meia da noite acabar agora às onze e quarenta para ver Vasco e Novo Horizontino e ver esse desempenho fica complicado. Grande abraço a todos, vamos que vamos, saudações vascaínas. Deixa o like, se inscreva, compartilhe para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Valeu, rapaziada!